Faça um anúncio na TVUI e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TVUI você aparece de verdade. Assista a partir de agora mais um programa Líder em Audiência. Olá internautas, o programa no estúdio traz a presença do Dr. Ricardo Curtado de Carvalho, diretor do SUM, o Serviço Baixo de Nefrologia, que funciona ali junto ao Hospital São José de Paulo. E também temos a presença aqui, o prazer de receber aqui a presença do deputado federal José Saray Felipe, ele que está visitando a cidade de Ubar, já esteve lá na Faculdade de Medicina, na qual o Dr. Ricardo Curtado também é diretor e fez uma visita também ao Centro Regional de Saúde. Enfim, o deputado Saray Felipe revendo aqui os amigos de Ubar, que com ele militam na área da saúde, de visitando também as unidades de saúde de Ubar, não poderia deixar também de fazer essa visita ao seu velho amigo Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, prazer tê-lo aqui no nosso programa, no estúdio. Obrigado, Arthur. O prazer é meu estar aqui com os nossos internautas, com você e com o Saraiva, para a gente conversar um pouquinho sobre saúde e educação. Deputado, prazer tê-lo conosco nessa mais uma visita na cidade de Ubar. Eu que agradeço. Eu estou feliz com a visita e estou feliz com as reuniões com o que eu fiz aqui, tanto na Faculdade de Medicina, quanto na Gerência Regional de Saúde, como no Hospital São Januário, e conversando com o pessoal de coisas que me são muito caras, como é a questão das áreas de saúde e educação. Dr. Ricardo, a presença do deputado aqui me motiva a fazer um questionamento, que na realidade não é um questionamento, é uma pergunta que acho que está na mente de muita gente, que é essa curiosidade de saber, essa parceria que está existindo entre essa faculdade, que já tem quase dois anos de implantação na nossa cidade, que é a faculdade de medicina, três anos, não é, Dr. Ricardo? Parece que foi ontem, é impressionante. A faculdade de medicina da Fagoque e o município, onde o deputado José Saray Felipe tem empenhado boa parte do seu tempo e do seu mandato também para apoiar essa parceria e tudo de bom que tenha acontecido a partir do momento em que a Prefeitura Municipal de Ubar e a Faculdade de Medicina da Fagoque se entenderam e aí várias coisas estão acontecendo, a reforma do Policlin, enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O projeto geral, eu e o Saraiva tem uma amizade antiga pelo fato de nós dois sermos especializados em saúde pública, médicos que trabalham com saúde pública. Eu fui gerente, fui primeiro secretário municipal de Ubar, fui gerente regional de saúde, hoje estou na direção da faculdade que também tem sido muito atrelada à questão da saúde pública, na direção administrativa, obviamente. O Saraiva tem uma trajetória enorme, foi secretário municipal, foi diretor regional em Montescalho, secretário municipal, foi secretário estadual de saúde, ministro da saúde, foi chefe do serviço de saúde do antigo INAMPS, do antigo INPS, que viveu em INAMPS. Então, ele viveu todas as esferas da saúde e a gente conversa muito e essa proximidade é mais dessa identidade profissional, acima até da identidade política que também nós dois somos do PMDB. Mas, o que eu queria falar aqui, nesse momento, é isso. A faculdade se entregou nesse pensamento antigo. Essa parceria com o Saraiva, você viu, quando eu fui diretor regional, nós credenciamos todos os serviços de alto custo do Hospital Santa Isabel, conseguimos recursos para a reforma do Santa Isabel, eu, pessoalmente, na época também tinha muita amizade e fui chefe de visão do Santinho Barreto. A prefeitura conseguiu os primeiros recursos para aquela reforma do hospital. Depois, o Saraiva credenciou o UTI, credenciou tomografia, a primeira tomografia credenciada no Estado, pelo SUS. A UTI, na época, eu lembro, a imprensa ficava naquela dúvida se ia sair o credenciamento ou não, nós garantimos e saímos, etc. Depois, isso foi caminhando, também os trabalhos hoje com São Vicente, lá naquela implantação da UPA, que é muito interessante, que o Saraiva conseguiu, numa época difícil dessa, 3 milhões, 600 mil de equipamento, 2 milhões e 400 para a implantação daquela UPA, que é muito interessante, aqui na prefeitura... E que não está pronta ainda. É, que está... Caminhando, né? Não, já a placa já está lá, a UPA já foi licitada, já começou, vai fazer a primeira medição agora e já vai... E é uma obra interessante, eu acho, porque aquilo ali é um projeto que um amigo comum que nós temos, que é o doutor Elvescio Magalhães, que hoje é secretário de Planejamento do Estado, estava no Ministério da Saúde e teve essa sacada, vamos fazer a UPA hospitalar, porque ela fica mais barata, por quê? Dentro do hospital você já tem o raio-x, o laboratório, você já tem enfermeiro, você já tem o porteiro, você já tem faxineiro, você não precisa de ambulância para levar o doente para o hospital, enfim, você joga o custo da UPA lá para baixo. E aumenta a eficiência. E aumenta a eficiência, aumenta a eficiência. Além de mais, num hospital filantrópico, você tem a facilidade gerencial, porque você pode contratar sem concurso, sem todas essas burocracias que nós temos necessárias, mas que são, de alguma maneira, às vezes impeditivas que tem no serviço público. Então, isso torna um projeto muito mais viável. E nós, como amigos do Elvescio, abraçando essa ideia, e falou, Saraiva, olha a ideia do Elvescio. Correndo lá no Elvescio, olha, você vai fazer o piloto lá em um bar. Inclusive, nós vamos trazê-lo aqui na inauguração. E isso, por duas coisas. Por exemplo, o hospital tinha um problema sério com a vigilância sanitária por causa da central de esterilização do hospital, que é muito ruim, do São Vicente. Não está em acordo. Agora, vai ser feito com uma central nova no quarto andar que vai servir para atender a prefeitura. A UPA puxou isso. A UPA puxou isso. Quer dizer, é uma coisa de mão dupla, que uma coisa ajuda a outra. A reforma do centro cirúrgico, a criação de enfermarias de cirurgia adequada, que as duas hospitais são ruins, né? Aquelas enfermarias sem banheiro, que não existem mais. Que agora vai passar a ser tudo igual é na clínica. Tudo com esse recurso. Quer dizer, é uma coisa, uma simbiose, um sinergismo intenso. Que, graças a Deus, é essa compreensão que nós tivemos, com a ajuda do Saraiva, nos levou ao Ministério, nos levou ao Elvescio. Nós fomos, eu, a direção do hospital, o Ronaldo, o Daniel, sentamos lá, conseguimos trazer essa coisa para cá. Hoje, nós estamos também na faculdade, seguindo o mesmo caminho. Obviamente, quando o Ministério falou, olha, as faculdades têm que tentar se integrar com o serviço público, nós tomamos essa decisão. Qualquer primeira dúvida. Vamos montar uma clínica da faculdade? Vamos criar um hospital da faculdade? Não. Certo? Vamos integrar com o que já existe. Olha, estou dando uma notícia para vocês aqui que é extraordinária. Só pela presença da faculdade, os dois hospitais já estão no Ministério pleiteando o incentivo de ensino. O incentivo de hospital de ensino que a rede vai receber, eu calculo que para esses hospitais de um bar, deve ser de 300 a 400 mil reais por mês, sem despesa nova. E isso tem a ver com a proposta, deputado, já estendendo também a questão, para a gente fazer um pequeno debate a respeito. A proposta que pretende que o Hospital São Vicente seja um hospital escola, ela está dentro de... É um hospital de ensino, os dois hospitais, os dois. Os dois. Todos os dois vão ter esse incentivo, que vai ajudar muito todos os dois. Você imagina no momento desse, você entra com recurso mensal, líquido, sem agregar despesa à entrada. No São Vicente praticamente dobra o recurso do SUS. No São Isabel não dobra, mas no São Vicente dobra. Então viabiliza o hospital. E nós estamos esperando para esse semestre, que esses dois hospitais tenham sentido, para o ano que vem isso estar no orçamento da União. Então, isso é uma coisa que vem dessa parceria. Fora essa parceria, a faculdade, por exemplo, também com esse mesmo caminho, na orientação minha, do Saraiva, de todo o corpo docente, da direção, do Ricardo, do Marcelo, do Felipe, que abraçamos essa ideia conjuntamente, sem unanimidade, de investirmos na rede que existe. E isso é inovador. E isso é que o Saraiva está querendo até, que a gente escreva sobre isso. Nós estivemos ontem discutindo até, de trazer aqui um grupo do Nescom, um grupo de estudo do Núcleo de Ensino de Saúde Coletiva e Nutrição, da UFMG, para que ele documente isso cientificamente, para que a gente possa até publicar isso. Porque realmente é uma coisa interessante que nós estamos fazendo. Essa UPA Piloto, o Saraiva trabalhou nas questões tradicionais. Essa policlínica que nós estamos reformando hoje, na época foi do projeto PIS. Quem viabilizou o projeto PIS foi o Saraiva, politicamente. Então, essa policlínica que ele ajudou a construir, conseguiu a integralidade do recurso, e agora nós estamos, como ele também participou no credenciamento da faculdade, também participando na manutenção dessa policlínica. E temos convênio com a FEMIG, temos convênio com o consórcio, temos convênio com o hospital. O Hospital Santo Isabel, por exemplo, quando a gente for pôr o aluno lá, nós vamos ter que pagar, como é todo estágio, requer isso, seja estágio de qualquer profissão, que você faça na instituição, principalmente nas instituições de saúde, seja estágio de enfermagem, de odontologia, você tem que pagar a instituição. Isso é legal, é assim que funciona. Nós vamos pagar. O que nós estamos fazendo? Como o momento é muito difícil, nós estamos adiantando dinheiro para depois, lá na frente, ser cobrado, acertado na hora de nós pagarmos pela presença do aluno lá. Só o Santo Isabel, esse ano, nós adiantamos cerca de 600 mil reais. São Vicente, nós estamos pagando os preceptores da residência, porque o hospital está com um problema de fluxo de caixa. O problema do Santo Isabel, gente, é fluxo de caixa financeiro, não é econômico. Economicamente, ele é um hospital muito viável, principalmente com a presença da UPA e com o incentivo de ensino. Aí ele se torna cristalinamente viável. São Vicente, São Vicente. São Vicente. Deputado, o que o doutor Ricardo aqui historiou, assim, com rapidez e, assim, com a capacidade de detalhe muito grande, e eu quero aqui falar a respeito disso, é que a sua luta pela saúde, que inclui o exercício do seu mandato em prol da região, em prol da cidade de UPA, perpassa diversas administrações. O projeto PIS citado aqui, meu doutor Ricardo, que originou foi o primeiro governo do Ticil. Depois, ao longo dos outros governos, o seu mandato sempre. Depois foi o governo do Antônio, do Antônio Carlos, nós fizemos várias estruturas aqui, depois o governo de Ticil de novo, o Antônio foi a reforma do parque, lá do parque, de disposição, ampliação, ali por 7 milhões. Não só mais do Saúde, né? Por 7 milhões. Exato. E, depois, na infraestrutura urbana, o Saraiva atuou também, cara, eu não quero mexer só com o Saúde. Aquele asfalto que vai lá para o aeroporto, aquilo tudo foi conseguido pelo Saraiva, algumas pontes naquela região. Enfim, sempre estando presente. Depois, o governo também, do Dirceu de novo, a Farmácia Popular, o Vê do Vadim, o Céu, 2 milhões e meio, para aquela enchente que deu na Beira-Ria aqui, que ele na mesma hora arrumou no Departamento do Ministério da Cidade. Enfim, ele vem atuando nessas áreas todas aqui conosco, e apostando junto conosco nas ideias comuns que nós temos, pela nossa formação de sanitarista, com grande preocupação social. É nesse sentido que a minha identidade com o deputado, e além da gente poder ter a felicidade, ter um companheiro que está há seis anos de mandato, sem nenhuma preocupação com lava-morro, lava-jato, lava-pé, lava-seja o que for. Então, isso valoriza a escolha que a gente faz, de escolher bons amigos. Agora, deputado, aí o senhor chega e o bar, encontra a frente do Centro Regional de Saúde, o gestor a partir de 23 de maio, desse ano que é o Regional do Furtado, encontra uma nova gestão na Prefeitura Municipal do Bar, que é o doutor Edson Teixeira e o filho, e novas parcerias, e pessoas que, apesar de o senhor já conhecer, mas que agora estão à frente de impostos-chave. O Orson, primeiro é o seguinte, a parceria com o Bar, ela não está presa a situação, a eventualidade de situações políticas. Eu participei, ajudando na administração do Dirceu, na administração do Vadinho, na administração do Antônio Carlos, agora na administração do prefeito Edson, com o que eu fiquei muito entusiasmado com a percepção que ele tem da parceria que pode ser feita entre a Faculdade de Medicina e o Sistema Municipal de Saúde. É uma visão, inclusive uma visão sustentada, tecnicamente, com um belo diálogo que nós tivemos, e eu já disse, eu me interesso cada vez mais em que o sistema de saúde seja melhorado, primeiro, para atender bem a população, e segundo, porque vai ser um local adequado para que os alunos da faculdade conheçam o SUS e, sobretudo, conheçam as doenças, a realidade e as doenças da população, inclusive com as dificuldades do sistema. Então, eu estou entusiasmado. A questão do Reginaldo, por exemplo, me chama muito a atenção, o entusiasmo dele visitando os municípios com a consciência de que, se melhorar os sistemas municipais de saúde do entorno de Ubar, nós diminuímos a pressão sobre o sistema de saúde da cidade. Então, isso aí é uma coisa importante, a possibilidade de trabalhar com os hospitais, com o Santo Isabel, com o São Vicente, talvez, nós até ampliemos com a Prefeitura, através da Policlínica, a doutora Eduardo Levindo Coelho, eu sempre presto essa homenagem, foi uma pessoa que me ajudou muito no início da minha vida profissional. Então, eu tenho motivos para estar entusiasmado. E disse mesmo para o doutor Ricardo, que eu pude acompanhar, essa é uma faculdade que está montando, é um currículo, exatamente como é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Educação, na área médica, pelo Ministério da Saúde, que é fazer essa integração do aluno com o Sistema Municipal de Saúde. Olha, eu creio, doutor Ricardo, que agora, com a finalização da Policlínica, a Policlínica já está aberta, já está atendendo a população de Uba e região, teremos a finalização também da obra da Uba, em breve, no Hospital São Vicente. O deputado também tem falado do seu apoio à abertura de novos cursos na área da saúde, aqui também na cidade de Uba. Eu acredito, assim, que embora tenhamos problemas sérios, tanto no financiamento da saúde, como na própria implantação de novos serviços, porque temos aí essa escassez de recursos, temos aí uma crise política, uma crise econômica, mas o trabalho sério, diligente nessa área, e vocês dois podem falar muito melhor do que eu a esse respeito, ele gera resultados, apesar desse cenário negativo. É, eu queria só fazer um parênteses aqui, para vocês dois, para retomar um assunto aqui, que já foi falado, que eu acho muito importante, eu vou falar disso que você está falando, que é o empenho do Edson, porque para mim não é surpresa, porque o Edson já foi provedor de Santa Isabel, desde que eu trabalhei lá, nós já trabalhamos juntos várias vezes, depois ele ficou no Conselho Deliberativo do Hospital, que foi diretor clínico, nós sempre pensamos, eu tenho uma admiração antiga pelo Edson, mas o Edson, em uma reunião com o Reginaldo Saraiva, se empenhou em ampliar totalmente, chegar à cobertura máxima que nós pudermos, na atenção básica e o bairro, eu acho que isso é fundamental também, é uma convicção dele, isso é muito importante, outro dia eu estava, numa co-irmã aqui, discutindo um jornal, ele chegou falando em plantar árvores, em cuidar de esgoto, em cuidar de produção de água, isso é a bioética moderna de Porter, isso é fantástico, quando a gente assenta com o prefeito, e pensa isso, que pensa a saúde pública, no que há de mais moderno, e agora, quanto a essa questão da gerência, eu também acredito nisso, aliás, a pessoa que eu mais admiro, como político, que é o médico, urologista, doutor Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele falava, administrar, é acreditar, quem não acredita, não deve se propor administrar, nada, certo, se você não acredita, e a gente fica entusiasmado, quando a gente vê o Reginaldo, falando hoje, eu não vou adiantar aqui, porque ele me pediu para não adiantar, mas vários serviços, sem exerência, que nós estamos falando, que vão ser criados de um bar em curto prazo, porque a pessoa tem que acreditar, se você não acredita, não realiza, para se realizar um grande sonho, a primeira condição, é uma grande capacidade de sonhar, a segunda é a perseverança, que é a fé no sonho, sem isso, não se constrói nada, que o Juscelino, resumiu tão bem, administrar é acreditar. E acreditando nesse trabalho, acreditando que a saúde de Ubaí, da região, vive agora um novo momento, é que a gente agradece a visita aqui, do deputado Zé Saraya Felipe, ele que representa, todos esses investimentos, que foram feitos ao longo desses anos, porque o seu mandato, sempre esteve a serviço, das boas causas, e principalmente das boas ações, na área da saúde, e doutor Ricardo, é a visita do deputado aqui, portanto, essa última semana de júlio, aproveitando o restinho das férias. É aproveitando o restinho das férias. Eu gosto muito de receber aqui o deputado, mas gosto sempre de lembrar, que eu estou recebendo também, o professor da UFMG, professor de medicina produtiva, membro do Nescom, meu amigo sanitarista, com quem tenho enormes identidades, embora o deputado me orgulhe muito também, porque eu também sou do mesmo partido, e a gente comunga das mesmas ideias, do compromisso desse nosso partido, que eu compromisso com a liberdade. Lamentavelmente, o nosso tempo é curto, mas, como disse o doutor Ricardo, muitas coisas foram discutidas, ao longo desses dias de visita, do deputado aqui na cidade de UBAR, muitas ações na área da saúde, vão surgir a partir daí, e a WebTVY, com toda certeza, vai estar aí mostrando, para os nossos internautas, tudo de bom, que está acontecendo nesse setor, através do trabalho de gente, do deputado Zé Saraia Felipe, do doutor Ricardo Furtado de Carvalho, diretor da Faculdade de Medicina da FABOC, do novo diretor da Gerência Regional de Saúde, o doutor Reginaldo Furtado de Carvalho, enfim, a gestão municipal da saúde. O Sinéia, o Edson, o Kleber, é fundamental. Eu creio que temos todos os motivos para termos boas expectativas, na área da saúde, não só de UBAR, como de toda a região. O programa do estúdio fica por aqui, a gente agradece a visita do deputado Zé Saraia Felipe, e do doutor Ricardo Furtado de Carvalho. E eu que agradeço o prestígio de poder estar nesse espaço. Até a próxima, internautas. Na TV Uai é assim. Muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na web TV Uai. Muita cultura, arte, esporte,